Bom dia! Estou passando aqui no meu canal para mostrar para vocês a execução dessa toalha que eu fiz ontem. Essa toalha é tão gostosa de fazer, que você faz rapidinho. Eu fiz ela em uma tarde, tá? Então, para quem gosta, quem quer ganhar dinheiro, ela é excelente, porque é um trabalho muito bonito e que tem muita saída, tá? Para executar essa toalha, eu usei a linha Anne na cor 6085, tá? Um novelo deu para fazê-la e eu usei a agulha de número 2, tá? Então, ela ficou um trabalho muito bem feito, muito bonitinho e tem muita saída, tá? Quem gostou, dá uma curtida aí, tá? E é só isso.